O caminho vocês já conhecem, né? É que no trânsito tu pode passar 10 vezes num lugar, vai ser 11 vezes diferente A curvinha de responsa, de quarta Trazendo o carro ali, ó, 40 que ele aguenta Conduzindo aqui a cara do carro aonde tem que tá Isso, dona linda, vai lá pra sua calçadinha Saia daí Pista de enrolamento é lugar de 4 pneus De 2, de 3 Ou toca com sai de carro da 3 Venha de boa, seu pezinho Aqui, ó, que nem um pisando numa casquinha de ovo 40 que ele aguenta Você é a 42 Não fica molengando aonde tem lombada eletrônica, não Você fica molengando aí, ó Aí fica atrasando O povo lá atrás fica tomando buzinada aí O cara saindo com o carro Com o trailer na contramão Doideira, em cima de curva Trailer pesado Faz isso não Sai na mão Tenta Achar outro lugar pra convergir de forma segura Já não vai usar o retrovisor de dentro do carro Porque o trailer atrás Que tá sendo rebocado Tá matando o retrovisor de dentro É um negócio Tchau 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 Obrigado.